Bom meus amigos, estou aqui em cima mexendo na antena como você pode ver, vou te mostrar onde que eu estou como que eu subi, certo? vou te mostrar passo a passo para que você possa se virar no segundo andar, aqui você pode ver já é a marquise do segundo andar certo? aqui vou te mostrar o que eu fiz para que eu possa apontar essa antena vou te ligar isso aqui vou te mostrar como é que eu fiz para apontar essa antena daqui de cima não estou com escada você pode ver que isso aqui é o segundo andar, está vendo? não estou com escada vou te mostrar passo a passo como que foi feito, beleza? aí vocês do canal Ed Traback fiquem cientes que a gente tem que se virar, da forma que que achar na casa do cliente, olha lá antena apontada para o ITV como você sabe, não estou segurando em nada, uma mão no celular a outra aqui eu vou te mostrar mais ou menos depois eu te mostro mais está vendo? estou em cima de uma grade de um banheiro vou te mostrar como porque que ela facilitou eu estar em cima dela agora para me descer é dessa forma aqui eu vou ter que descer e pisar lá naquele 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 tamburetozinho lá a antena está apontada já está firme, apertada certo? agora eu vou fazer a mudança aqui para levar para dentro de casa e eu vou te mostrar como que eu estou me virando como você pode ver uma grade do banheiro aqui eu usei ela eu usei esse tamburete pisei nele uma mão eu coloquei aqui certo? um pé eu coloquei ali forcei esse meu corpo o meu corpo certo? e esse outro pé aqui eu fui e joguei aqui ao jogar aqui esse meu pé daqui ganhou força para subir com o corpo todo e me apoiar aqui para mexer na antena que está lá em cima quase no segundo andar eu vou te mostrar agora de outro ângulo ali ali é a grade e lá está a antena o que eu fiz? eu me apoiei naquele banco coloquei a perna esquerda ali forcei o corpo e joguei a perna direita ali ao jogar a perna direita ali a perna direita ganhou força para que essa perna esquerda subisse o meu corpo aqui para cima é que eu fiquei apoiando aqui em cima aqui eu tentei subir só um sapato mas não deu aí desci peguei o sapato de novo porque esse aqui é fino machucando meu pé aí eu me apoiei aqui pisando aqui e fiz o apontamento daquela antena ali e para oi tv agora eu vou te mostrar lá dentro da casa como que está o sinal sem sinal agora eu vou retirar da energia vou aguardar se tivesse sem sinal eu não estava reiniciando e tinha parado nessa tela menu configurações configurações técnicas satélite 131 31 31 11,600 60% o que aparece aqui o ideal da oi tv fica verdinho tá gente aqui tem que ficar verde se o senhor ficou amarelo aí você consegue mais sinal pode procurar 12db 12 11.9 12.1 para continuar aperta ok ok pronto foi feita a configuração